Investimento do governo do estado no combate à criminalidade. 25 novas viaturas foram entregues pelo secretário Aloysio Mendes, a Polícia Civil e Militar do Maranhão. 4 viaturas foram destinadas à Corregedoria do Sistema de Segurança e 11 outras para a Polícia Civil. A polícia depende muito de um transporte especializado, depende muito dessas viaturas todas preparadas para o serviço e sempre são muito bem-vindas. É muito comum que, às vezes, serviços sejam impedidos por falta de viatura, mas, ultimamente, nós não temos tido essa dificuldade. O seu secretário tem suprido todas as necessidades da Polícia Civil com relação ao transporte. E essa é uma oportunidade muito bem-vinda de viaturas novas. As viaturas de modelo EcoSport são todas equipadas e preparadas para as atividades. Para a Polícia Militar, foram 10 viaturas que irão reforçar o policiamento em toda a região metropolitana. Sempre muito bem-vindo todo o equipamento, todo o esforço, a nossa governadora do estado, através do nosso secretário, que venha buscar exatamente um objetivo maior que a segurança do cidadão. O secretário Aloysio Mendes disse que até outubro serão entregues mais 270 viaturas e que a antecipação dessas 25 viaturas se deu em razão do período de férias com o objetivo de coibir a violência. Nós antecipamos a entrega dessas viaturas porque nós estamos entrando nos períodos de férias e nós precisamos dar um incremento na segurança da nossa população com esses fluxos de turistas que chegaram a São Luís e a todo o Maranhão. Então essas viaturas entraram já de imediato em operação visando essa questão do período de férias, que é um período onde a violência aumenta potencialmente em todo o Nordeste brasileiro para que elas possam imediatamente entrar em operação e coibir o aumento da violência nesse período.